Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, espero que vocês dêem um like aí, comentem aqui nos comentários e se inscrevam no meu canal. Eu quero muito que vocês dêem bastante like, porque esse é o meu primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui do Forbibull. Meu, né? Que tá acordada aqui a lolinha. E vamos jogar no aplicativo! Vamos lá! Vou cadastrar aqui. Prontinho, vai estar. Vamos ir no banheiro primeiro. Sim, 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 mãe! Sim, 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 mãe! Não, 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 não... Não, 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 não... Você vai comer pôos não! Oh! Eu vou estar nesse ponto de desligar que eu venho com o que você vai ser... Ah! Viu! Tô calente empassado Ah, também tá legal, né, gente? Tá, guardei comida Me dá comida, me dá comida Calma aí, Lola Ficou bastante Deu bastante pra fazer Pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau!